Quem, infelizmente, não será prestigiado? Agradece, Milha, a galera que está com a gente aqui. Sim, é lá com esse parinho, retribou. Muito bom, muito bom. E agora, quem é que não está prestigiado? Eu ou o Vitão? Não, vocês estão prestigiados. Vocês estão sempre prestigiados aqui na live. Eu vou para o Esporte Cristal, cobrir o Thiago Nunes lá no Peru. Ah, você viu, né? Você foi para lá? Foi, foi. Caramba, você enterrou o Thiago Nunes, hein, Vitão? Você era hoje. Ok, vou o peruano. Agora vai. Acabou com a carreira do Thiago Nunes. Do nada, do nada, o Thiago Nunes apareceu no Esporte Cristal do Peru. Infelizmente, para a Copa do Mundo, no Qatar, onde já está Júlio Gomes, não teremos mané. Acabou sendo cortado de vez mesmo da seleção. Tinha ainda uma esperança se ele ia ou não ficar. Os dirigentes vinham falando com alguma esperança dele eventualmente poder ser mantido. Ainda não tinha sido cortado, mas hoje, definitivamente, já saiu um comunicado da Federação Senegalesa, informando que o mané, infelizmente, não estará na Copa do Mundo. É o craque dessa seleção. É um dos, mais um dos nomes importantes que, infelizmente, não estarão em campo na Copa do Mundo, no Qatar. E ele, inclusive, o Bayern de Munique informou no Twitter que já foi até operado o mané. Então, realmente, é uma baixa que não é algo simples. O comunicado do Bayern é o seguinte, o Sade Mané passou por uma cirurgia bem-sucedida na noite de quinta-feira, portanto, não estará mais disponível para jogar para o Senegal na Copa do Mundo. Tudo de bom na sua recuperação, o Sade, o desejo do Bayern, claro, de toda a comunidade do futebol. Lembrando que a gente já teve outros desfalques de peso, o Pogba, o Kanté, na seleção da França, um Kunku também, depois de um choque com o Camavinga no treinamento da seleção francesa. Estamos perdendo jogadores de peso, mas o mané é um desses especiais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.